O documentário Bethânia Bem de Perto foi feito pelo Júlio Bressani por mim no início de 1966 e ele documenta o primeiro show em boate da Maria Bethânia aqui no Rio, depois que ela tinha feito o show Opinião no Teatro de Arena e sido, assim, consagrada nesse show, onde ela veio substituir a Nara Leão, ela veio fazer o papel que a Nara Leão fez no início da montagem. O documentário foi feito por duas pessoas, uma equipe literalmente de duas pessoas, pelo Júlio e por mim, fazendo todas as funções, desde motorista até diretor, técnico de som, fotógrafo, câmera, nós dois fazíamos tudo. E acompanhamos a Bethânia durante poucos dias, já fazem algumas décadas que essa filmagem aconteceu, mas eu creio que foram não mais do que três ou quatro dias de filmagem. O show acontecia numa boate, em Copacabana, nós filmamos o show, passamos algum tempo com ela, de noite depois do show, um tempo longo no camarim, era um camarim muito pequeno, e pelo fato de ser tão pequeno nasceu esse título, Bethânia Bem de Perto, porque nós praticamente só cabiam no camarim três ou quatro pessoas, todas sentadas com o joelho encostado uns nos outros. Então, todos os planos no camarim são filmados muito de perto, e daí nasceu esse título sugerido pelo nosso amigo e produtor também do filme Davi Neves. Obrigado. Obrigado.